Cito ao primeiro secretário, vereador Felipe Grêmio Maier, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª Legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marisol Santos, mesa diretora, Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Grêmio Maier e Zé D'Ambrós. Vereadores da 18ª Legislatura, Bortola, Cadori, Camiles, Clóvis Xuxa, Daniel Santos, Estela Ballardin, Gladys Friço, Juliano Valim, Lucas Caranhato, Lucas Dio, Professor Zanquin, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fontenel, Iscalco, Tatiane Friço, Velocino Es e Wagner Petrine. Vereadores inscritos no grande expediente, vereador Lucas Caranhato e vereador Clóvis Xuxa.